Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região e olha que maravilha, que lindo tá fazendo esse desenho aqui nesse espelho d'água, parece que esse reflexo aqui tá como se fosse uma bola no meio dos prédios ali com as nuvens, nossa, que bonito esse fim de tarde aqui na Praia Grande e tá maravilhoso, né? Falo que final de tarde assim é difícil de encontrar em qualquer lugar, né? Já tá quase a noitinha já, o Pré do Forte e a maré desceu bastante, né? Por isso que tá esse reflexo maravilhoso aqui na cidade e, nossa, é muito bonito, né? Deixa eu até mostrar um pouquinho mais pra cá pra ficar como se fosse uma bola no meio dos prédios, né? Como se fosse um globo mesmo, né? Nossa, olha que maravilha, né? Que coisa mais divina, né? Ter que sair um pouquinho daqui porque a água tá chegando, né? Tá vindo por cima de mim, né? Pra cima de mim e é sensacional, né? Eu falo que praia é, praia é grande, é outra coisa, né? É outro lugar, é um lugar maravilhoso, lugar muito bonito, ainda mais esse reflexo com esse flor do sol é uma das coisas que a gente gosta mais e mais aprecia aqui na nossa cidade. na nossa cidade, na nossa região, né? Mas é isso que eu queria mostrar, queria mostrar esse fim de tarde maravilhoso, essas ondas bem caminha, bem tranquila, né? Com certeza agora é a hora que a maré tá mais baixa, né? Falando em maré mais baixa, uma vez eu paguei um mico em relação à maré, né? Foi lá pra São Vicente, lá pra Mungaguá e tem o rio Mungaguá lá, né? Aí tava na época, na hora da maré baixa e o rio fica quase, quase seco, né? Tô com pouquíssima água. Ah, falei que tavam secando o rio, coloquei até a culpa nessa véspera, fez até uma acusação infundada, né? Mas porque parecia muito mesmo que o rio tava secando, né? Depois eu fui ver, né? Fui pesquisar, porque muitas vezes a gente fala sem nem olhar nada, né? Aí quando eu fui ver, era assim mesmo, né? Era a época de... É a hora da maré baixa, né? Que a maré sobe e desce, muito influenciada pela lua, tem um monte de coisa que influencia, né? Então a gente acaba, às vezes, falando alguma besteira. Mas tá maravilhosa, né? Tá muito bonito. Esse fim de tarde, essa praia, esse lugar. E é legal porque quanto mais a gente anda, né? Fica mais escuro, mas também fica diferente, né? No começo o vídeo tava com uma cor totalmente diferente do que tá agora. Até as luzes hoje se estão ajudando aqui, né? Pro vídeo ficar melhor, ficar mais bonito. Sai de lá do começo da Praia do Boqueirão, ou da Praia do Forte. Já tô entrando aqui na Praia do Boqueirão. Mas é isso aí que eu queria mostrar. Queria mostrar um pouquinho da nossa cidade, da nossa região e do nosso fim de tarde, né? Fazia bastante tempo que ele não ficava assim, né? Com algumas nuvens. Geralmente eu tava com muita nuvem, ou o céu tava muito aberto, né? Hoje não. Hoje é aquele dia que a gente pode falar que é aquele dia perfeito, né? Mas é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.